Boa tarde, tudo bem com você? Hoje é quinta-feira, dia 27 do mês de maio. E nós estamos aqui, olha só, com uma tartaruguinha. Nós vamos confeccionar essa tartaruguinha aqui para a nossa aula, porque quinta-feira é dia de história, porque ler é uma gostosura. O nosso projeto de hoje vai contar a história da pequena tartaruga. Era uma vez uma tartaruguinha muito pequena. Ela era triste, ela era sozinha, porque ela não tinha uma juba igual do leão. Ela se sentia feia, coitadinha da tartaruga. Ela era triste porque ela não corria tão rápido como o guelpardo. O guelpardo é muito rápido e ela era triste porque ela não era igual ao guelpardo. Ela era tão triste porque ela não tinha um pescoço longo, igual ao pescoço da girafa. Ela era tão triste porque ela não conseguia se pendurar para lá e para cá, igual ao senhor macaco. Ela era triste porque ela não era igual aos outros animais. Mas, de repente, houve-se um barulho na floresta. O barulho é esse? É a chuva. Vai chover. Todos os animais começaram a correr para lá e para cá, para lá e para cá. Mas, a tartaruguinha que era triste viu aqueles animais correndo para lá e para cá e pensou, nossa, eu sou muito grata porque eu tenho uma casinha nas minhas costas. Olha só, ela tem uma casinha que protegeu ela da chuva. A casinha que a tartaruguinha tem aqui a protegeu. Ela é muito grata por isso. Ela é grata pela casinha que Deus fez para ela. Então, ela não se molha. Todos os animais estavam correndo. Os animais que a tartaruguinha era triste porque ela queria ser igual a eles. Mas, cada um é de um jeitinho especial. A tartaruga tem um casco. A girafa tem um pescoço longo. O macaco se pendura de galho em galho. O leão tem uma juba enorme, uma juba linda. E a tartaruguinha tem um casco que a protege da chuva. Assim somos nós. Cada um diferente do outro. Assim como os animais, nós somos diferentes. Cada um com o seu jeitinho especial. Cada um com a sua sabedoria e com o seu grande amor por Jesus. Ei, você quer aprender a fazer a tartaruga na nossa história? Então, vamos lá. Para fazer essa tartaruguinha aqui, nós vamos precisar de caixinha de ovo para fazer o casco. E vamos precisar de um papel para fazer o corpinho. As patinhas e canetinha para decorar. Ou vocês podem usar tinta para pintar aqui a caixinha de ovo e colar ela aqui no papel. Para fazermos a nossa tartaruguinha, nós vamos precisar de caixinha de ovo. Então, vocês vão retirar essa parte aqui de baixo. Assim, né? Vocês podem tirar ali, ele vai rasgar fácil. Aí, nós vamos recortar aqui para que ele fique bem retinho. Um pedaço de papel aqui. Eu estou usando a cartolina, mas vocês podem pegar o papel branco e pintar. Vamos posicionar aqui e vamos desenhar. As patinhas da nossa tartaruguinha. A cabeça. E aqui os pezinhos. Agora você vai encontrar. Essa atividade aqui, da tartaruga grande e da tartaruga pequena. Lá junto com os seus materiais que a Tia Aline enviou. Vamos encontrar essa atividade e vamos realizar. Primeiro, nós vamos colocar o nome. E a data. Hoje é dia 27 do mês de maio de 2021. Então, desenhe muitas bolinhas no casco da tartaruga grande. Qual será que é a tartaruga grande? Então, vamos desenhar bolinhas aqui no casco da tartaruga grande. Desenhar muitas bolinhas. E depois vocês podem estar pintando essas bolinhas. Pinte a tartaruga pequena com a cor verde. Então, essa tartaruginha aqui está pedindo para pintar ela. O que a tartaruga grande tem? Muitas bolinhas. E a tartaruga pequena é verde. Agora você pode pintar aqui o gramado das nossas tartarugas. As florzinhas que estão aqui. Desenhar um céu, fazer um solzinho. Após finalizar essa atividade, envia uma foto para mim. Eu fico muito feliz. Muito feliz mesmo quando eu vejo o sorriso de vocês realizando as nossas atividades. Grande beijo e até mais!